Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre os direitos dos autistas no Brasil. Existem vários direitos que são reservados para os autistas, como na educação e na saúde. Mas ainda existe muita falta de conhecimento sobre o assunto. Então, no vídeo de hoje, quero contar alguns desses direitos para ajudar você a ir na sua casa. Preparados? Bora lá! A lei mais importante que você precisa saber é a Lei 12.764. Anota aí! Ela também é conhecida como Lei Berenice Piana. Ela foi sancionada em 2012 e recebeu o nome de uma mãe de um jovem autista que, juntamente com outras pessoas, lutaram muito para que essa lei fosse aprovada. Foi a primeira legislação federal que ganhou direitos dos autistas e determinou que pessoas com TEA são consideradas, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiência. Portanto, todos os direitos que já eram garantidos a pessoas com deficiência, como vagas e filas presenciais, também passaram a ser assegurados a quem está no espectro do autismo. E por ser uma lei federal, ela é válida em todo o Brasil. Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei foi sancionada em 2015. Com isso, a legislação passou a segurar os direitos não só aos autistas, como também aos PCDs no geral. Mas, Tatá, afinal, quais direitos essas leis garantem para mim ou para o meu filho? Vou te explicar agora. 1. Direito dos autistas na saúde. Alguns dos principais direitos são acesso gratuito a medicamentos, sob prescrição médica, diagnóstico precoce e terapia multidisciplinar pelo SUS, disponibilização de quantas sessões de terapias forem necessárias, atendimento sem carência estendida. Atualmente, alguns dos prazos são os seguintes. Serviços de urgência e emergência é atendimento imediato. Exames de análises clínicas são prazos de 3 dias úteis. Consultas básicas, como pediatra, clínico geral, prazo de 7 dias úteis. Agendar terapias e consultas com especialistas de psicologia, fonoaudialogia, terapia ocupacional e fisioterapia, 10 dias úteis. Agendar consulta com médicos especialistas em psiquiatria e neurologia, 14 dias úteis. Realização de procedimentos de alta complexidade, 21 dias úteis. 2. Direito dos autistas na educação. Alguns dos direitos que são assegurados aos autistas incluem direito à vaga escolar. Nenhuma escola pode negar a matrícula de alunos autistas e nem limitar as chamadas vagas de inclusão. Direito a um professor auxiliar. Ele vai ajudar o aluno a seguir a aula do professor regente e também interagir com outros colegas e funcionários. Mas para conseguir o professor auxiliar, é preciso de laudo médico. Adaptação do material didático e das provas com base no PEI, que é o plano de ensino individualizado. Lembrando que os pais não são obrigados a pagar nenhuma taxa extra ou mensalidade a mais pelo professor auxiliar ou assistência à criança, assim como também adaptação de materiais de local de ensino ou até mesmo de avaliações. Não pode haver nenhum custo adicional à criança autista ou para os seus representantes legais. Se você for cobrado, indevidamente você pode recorrer à justiça. E se você quiser conhecer mais sobre os direitos do seu filho da sua filha autista na escola, então depois que esse vídeo aqui terminar, é só você clicar aqui ou embaixo na descrição, beleza? Direito dos autistas no mercado de trabalho. Alguns direitos dentro do ambiente profissional são direito a vagas exclusivas. Você sabia que empresas com mais de 100 funcionários são obrigados a incluir pessoas com deficiência no quadro de funcionários? Tais ou responsáveis do autista que trabalham como servidores públicos federais, estaduais, municipais, têm direito à redução do horário de trabalho? Saque do UFGTS para pagamento de terapias. Para utilizar esse direito, é preciso que seja solicitado em juízo. Direito dos autistas na previdência social. Agora vamos falar do BPC ou do LOAS. Você já deve ter ouvido falar ou pesquisado, né? O benefício de prestação continuada, que é o BPC, é um direito garantido a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Lembrando que não se trata de uma aposentadoria, não conta como 13º salário e também não é herdável pelos dependentes do indivíduo. Para conseguir o BPC, é preciso ter limite de renda familiar de um quarto do salário, mínimo no mês. Nesse caso, o valor atual por pessoa da renda da família precisa ser, no mínimo, em torno de 330 reais. Mas, tá, tá, minha renda é um pouco maior, preciso do LOAS. É possível conseguir? Pode conseguir, sim. Mas, nesse caso, precisa ser comprovada a situação de miserabilidade. Vale ressaltar que existem muitos outros direitos garantidos a pessoas autistas e suas famílias, além desses citados nesse artigo, nesse vídeo. Importante é entender quais são as garantias asseguradas e buscar ajuda profissional quando tiver algum deles negados. Direito a CIPTEA. A Lei 13.977, de 2020, batizada de Lei Romeu Mion, criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei é válida em todo o Brasil e alterou a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, de 2012, que eu falei no início do vídeo. Você sabe quais são os propósitos de fazer a emissão da Carteira de Identificação? A carteirinha facilita as pessoas reconhecerem que você ou sua criança são autistas. Dessa forma, garantimos mais rapidamente o acesso aos direitos básicos, como o atendimento prioritário, a utilização de serviços públicos e privados. Auxilia também no desenvolvimento de políticas públicas, porque os agentes que são responsáveis por contabilizar o número de autistas que se registraram, analisam e planejam medidas que podem ser adotadas para suprir as necessidades desses indivíduos. Por isso, é importante a emissão desse documento. A emissão da Carteira de Identificação é feita pelos órgãos estaduais, distritais e municipais. Os dados do autista, que geralmente são solicitados para emitir, são nome completo, filiação, local e data de nascimento, número de identidade, número do CPF, endereço residencial, laudo médico, foto 3x4 e assinatura ou impressão digital. Dependendo do local onde está feito o cadastro, pode ser solicitado outras informações. Então é importante procurar saber tudo que precisará levar para que corra tudo bem. Detalhe, todo o processo é feito de forma gratuita e o documento tem validade de 5 anos. Se você ou sua criança ainda não possui o CIPTEA, ainda, eu tenho a solução para te ajudar até você conseguir fazer. Na minha loja do Família Tagarela, o link fica aqui logo abaixo, em Linktree Família Tagarela, você acha um link para infoprodutos ou produtos de papelaria. Lá você vai achar o cartão do passeio do autista, é escrito em muitas línguas diferentes e você pode usar mundialmente para se comunicar com agentes de aeroporto, shopping, com instruções de como fazer também caso a criança entre em crise. Eu aconselho usar junto com o cordão de girassol no pescoço do autista. É possível incluir o telefone da pessoa no cartão de passeio do autista e, como eu disse, informações importantíssimas para lidar com o autista em crise. 6. Direitos do autista no transporte público. O projeto de lei de 2090 e de 2022 garante a pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo gratuidade nos transportes públicos coletivos. Verifique em sua cidade, na sua empresa responsável pelo transporte público, como é feito o processo para adquirir essa carteirinha. 7. Direitos dos autistas ao lazer. Autistas e seus respectivos acompanhantes têm direito à meia-entrada. A meia-entrada não serve somente para o cinema, é para eventos artísticos, culturais e esportivos. Por exemplo, museus, parques temáticos, shows, cinemas, jogos e qualquer atividade cultural, artística e esportiva. É importante destacar que meia-entrada não está ligada à renda da pessoa com deficiência. Passear e se divertir também é uma terapia. No Brasil existem muitos lugares que dão isenção de entrada para autistas e que são capacitados para nos atender. Um exemplo é o Parque Beto Carreiro World, que é o primeiro parque do Brasil capacitado para atender autistas. Lá o autista e o acompanhante entram pela saída dos brinquedos. Outro local muito elogiado pelas famílias é o Parque da Mônica, que isenta a entrada do autista e o acompanhante. Tem desconto no ingresso. Mas existem muitos lugares que eu recomendo que você procure aí na sua cidade. Agora eu quero saber, você aí de casa, você conhece os direitos que os autistas têm e eu não citei? Como funcionam essas leis que citei aí na sua cidade? Já foi negado algum direito para você ou para a sua criança? Me conta nos comentários. Obrigada a todo mundo que é membro do Clube de Canais e obrigado pelo seu apoio, ele é essencial para manter esse canal e tendo vídeos semanalmente. E um beijo para quem ficou comigo até aqui. Tchau! Te vejo no próximo vídeo.